Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 27 anos, morador de Criciúma, estava a passeio com os amigos quando pulou a mureta de proteção para pegar um chapéu que havia caído e acabou escorregando. Os bombeiros fizeram o primeiro contato com a vítima via rapel, mas ao perceberem que o local era de difícil acesso, acionaram o helicóptero da Polícia Militar e fizeram resgate por içamento. A vítima sofreu escoriações e foi encaminhada ao Hospital Américo Caetano de Amaral, em Bom Jardim da Serra.